Fala meus amigos curiosos, tudo bem com vocês? Eu sou o Alan e o tema do Insights Espirituais de hoje é muito legal. Profissões no mundo espiritual. O que eu vou fazer do outro lado? Bora falar a respeito. Profissões no mundo espiritual. Onde eu conheço, eu vou ficar só descansando eternamente. Alguns acham que eu vou ficar dormindo até o juízo final. Outros que vão ficar de boa descansando deitadinho em cima de uma nuvem, dando rolezinho com o anjo e sei lá mais o que. Outras pessoas que já acreditam, geralmente os espíritas, ou pessoas, claro, que independente de religião, acreditam na sobrevivência da consciência. Essas pessoas em geral, também estou generalizando, tá gente? Claro que tem pessoas e pessoas, pensamentos e pensamentos, mas estou colocando de forma geral. Muitas pessoas em geral pensam que as profissões que existem do outro lado só estão ligadas a, por exemplo, socorristas, médicos, as pessoas que vão ajudar outras lá em ambientes mais obscuros, digamos assim, como umbral e coisas relacionadas. Mas o fato, gente, é que pelo menos nas camadas mais próximas aqui, vou colocar aqui nas regiões umbralinas, exemplo do nosso lar, pelo menos nessas regiões aqui mais próximas da nossa dimensão atual, tem as mesmas, ou melhor, tem praticamente as mesmas profissões que a gente tem aqui, entre outras. Sim, gente, lá tem jardineiro, lá tem cozinheiro, claro, em outro sentido de cozinha, tá gente? Mas enfim, também tem pessoas que lidam com alimentos, também tem pessoas que lidam com limpeza, tem, claro, espíritos, consciências que lidam aí sim com a questão da saúde, medicina, enfim. Sim, profissões de todos os tipos, gêneros e por aí vai, galera, assim como aqui. E outras profissões que aqui não existem, porque veja que o mundo espiritual, e aí de novo reforçando, eu tô falando dessas primeiras camadas aqui que a gente encontra dentro da nossa evolução, né? O maior exemplo é o nosso lar. Ele tem tanta tecnologia quanto aqui, porém, em um nível avançado, né? Então, vamos colocar aqui que eles estão no mínimo, no mínimo, algumas centenas de anos à frente da gente em tecnologia. Então, para toda essa tecnologia, você, por exemplo, tem que ter pessoas que conheçam, que manipulem, que desenvolvam, que deem suporte, assim como aqui, né? Entre outras várias coisas, como eu coloquei aqui, que acontecem no mundo lá, né? Espiritual, assim como acontece aqui. É porque um ponto engraçado, galera, é que muita gente acha que o mundo espiritual é um mundo transparente, é um mundo que só tem nuvem, árvore e passarinhos cantando e riachos. E não, gente, é um mundo tão real e tão físico quanto este. A diferença é que a matéria é mais sutil, só que isso não deixa ela, vou simplificar, não deixa ela vaporosa, né? Ela é tão matéria, tão física quanto aqui. Mundo espiritual também é matéria, gente. Também é composto de matéria. Isso gera muita confusão, mas pesquisem a respeito. No final das contas, galera, eu acho que a mensagem principal é assim, ó. Profissões, o que eu vou fazer do outro lado? Vai depender. Assim que a gente chegar do outro lado, inteligências superiores vão guiar a gente para o melhor caminho, claro, depois de um tempo de recuperação, vão guiar a gente para a profissão correta, que entendam que é a correta. Não necessariamente se eu sou um médico aqui nessa vida, eu vou ser um médico também lá do outro lado. Eu trabalho, por exemplo, com projetos dentro da área de tecnologia. Não necessariamente eu vou trabalhar com isso do outro lado. Mas todos nós vamos trabalhar. Se você tem a ideia que você vai ficar de boa do outro lado, que vai ser um descanso eterno e tudo mais, tira o cavalinho da chuva. Até porque se fosse assim ia ser muito sem graça, galera. Ninguém aguenta ficar só deitado sem fazer nada. Ainda mais pela eternidade, para quem acredita que fica a eternidade lá, né? Não é o caso. Mas, só para constar. E a última mensagem aqui é, essas profissões, essas ocupações, essas funções, claro, elas variam e vão mudando conforme o nível do planeta barra dimensão espiritual que a gente alcançou. Lembrando que conforme a nossa evolução espiritual, moral e intelectual, a gente vai subindo e vamos subindo, entre aspas, né? Estou dando um exemplo aqui de subida porque fica mais simples. Mas a gente vai mudando de dimensões para cada vez dimensões mais sutis. E com isso, claro, as profissões, ocupações e funções também vão mudando conforme a nossa evolução. Eu acho que é isso, gente, que eu queria falar para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Se não concordaram, como eu sempre digo, ou se tem alguma outra dúvida, coloca nos comentários que assim que possível, claro, eu vou fazer questão de responder. Espero que vocês tenham gostado. Abraço e até a próxima. Goodbye.